Rainha Elizabeth II, a monarca britânica mais longeva da história, morre aos 96 anos. Rainha estava em sua residência de férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela passou 80, 70 anos no trono, mais de 70 anos no trono, atravessou crises e virou ícone de uma era. Com a morte de Elizabeth, seu filho mais velho, assume o trono com o título de Rei Charles III. E ainda as notícias do 7 de setembro no Brasil, o dia que não terminou. PDT e PT entram com ações contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Morreu hoje aos 96 anos a Rainha Elizabeth II. Ela estava em sua residência de férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Elizabeth estava à frente ao trono britânico há mais de 70 anos, o mais longo da história. O anúncio da morte da Rainha Elizabeth II foi feito pelos canais oficiais da família real britânica. No Twitter, foi informado que Elizabeth morreu pacificamente em Balmoral esta tarde e que o rei e a rainha, se referindo ao príncipe Charles, que assumirá o trono, e sua esposa Camilla, com sorte, permanecerão no local esta noite e retornarão a Londres amanhã. Ela estava no palácio desde 21 de julho, passando o verão. Na manhã de hoje, já tinha sido anunciado que a rainha estava sob supervisão médica e que os quatro filhos dela, Charles, Anne, Andrew e Edward, além de seu neto, o príncipe William, tinham ido até a Escócia. A aparição mais recente da rainha foi na terça-feira, na cerimônia de nomeação da nova primeira ministra britânica, Liz Truss. O evento foi realizado no Palácio de Balmoral e não no de Buckingham, em Londres, como era costume. Na foto, ela já apareceu debilitada. Desde outubro do ano passado, a saúde da monarca era motivo de preocupação. O palácio chegou a revelar que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos, sem revelar os motivos. Desde o episódio, Elizabeth reduziu sua agenda e teve poucas aparições em público. Nas festividades do Jubileu de Platina, série de eventos que celebrou os 70 anos de seu reinado em junho, sua participação também foi reduzida. Quando ela estava presente, era possível notar uma dificuldade para caminhar e ela estava sempre auxiliada por uma bengala. Com a morte da rainha Elizabeth II, é posto em prática um plano cuidadosamente detalhado durante anos para a realização de seu funeral, chamado London Bridge, em português, Ponte de Londres. O roteiro revela ações a serem tomadas em minutos, horas e dias após o falecimento. A rainha terá um funeral de estado, que é considerado pouco comum para líderes no Reino Unido. A cerimônia será realizada na abadia de Westminster. Ela será sepultada no castelo de Windsor, na Capela Memorial do Rei George VI, ao lado de seu pai. A expectativa das autoridades britânicas é que seja um velório de 10 a 12 dias. Charles III, o novo rei, em seu primeiro comunicado oficial como monarca, homenageou a mãe, dizendo, abre aspas, A primeira ministra, Liz Truss, também se pronunciou sobre a morte da rainha, e disse que, abre aspas, O secretário-geral da ONU, António Guterres, também publicou um texto em homenagem à rainha. Ele disse que ela era muito admirada por sua graça e dedicação, que era uma presença reconfortante, e que o mundo irá lembrá-la pela devoção e liderança. Em Londres, uma multidão se reuniu em frente ao Palácio de Buckingham para prestar homenagens à rainha. Em meio às despedidas, um arco-íris se formou em frente ao local, chamando a atenção de todos. Do casamento com o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021, além dos quatro filhos, a majestade teve oito netos e doze bisnetos. Até os seus 96 anos de idade, a rainha Elizabeth vivenciou muitos momentos, entre eles bons e ruins, desde a Segunda Guerra Mundial e atentados a participações de aberturas de Jogos Olímpicos e até mesmo premiação de cinema. Com o reinado mais longo da história britânica, Elizabeth II foi rainha do Reino Unido e de mais 14 estados independentes, chamados de Reinos da Comunidade de Nações, de 1952 até 2022. Foram 70 anos de reinado, a única monarca britânica, a celebrar um jubileu de platina. Primeira filha do príncipe Alberto Duque de York e Isabel Bones Lyon, Elizabeth Alessandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres. Em 1939, iniciou a Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos. Nesse período, Elizabeth residiu no castelo de Windsor e, no último ano de guerra, ela fez parte do Auxiliary Territorial Service, um grupo de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Lá, ela foi treinada como motorista e mecânica e promovida a comandante júnior honorária. Ao final da guerra, quando tinha 19 anos, a futura rainha saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com sua irmã, Margarida. Ficou noiva e casou em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. Ao longo de sua vida, juntos, eles tiveram quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Philip morreu aos 96 anos, no dia 9 de abril de 2021. Elizabeth assumiu o trono britânico quando seu pai morreu, mas foi coroada só em 1953. Ela assumiu uma grande responsabilidade com apenas 25 anos para liderar os reinos de comunidade das nações, que nessa época eram sete países reinantes. Mas com o passar do tempo, o número de reinos variou à medida que os territórios conquistaram a independência e alguns reinos se tornaram repúblicas. Em 1968, Elizabeth II fez uma visita ao Brasil. No ano de 1981, a rainha sofreu alguns atentados. Durante a cerimônia do Tropping the Colors, seis semanas antes do casamento de Carlos, príncipe de Gales e Diana Spencer, enquanto a rainha cavalgava pelo Demol, Marcos Sargent, de 17 anos, disparou seis tiros à curta distância contra Elizabeth. No dia 14 de outubro, a rainha visitava a Nova Zelândia e, enquanto desfilava numa parada automóvel, Christopher John Lewis, de 17 anos, apontou uma espingarda à rainha. Da década de 90, após o fim da Guerra do Golfo em 1991, Elizabeth se tornou a primeira monarca britânica a discursar uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. E, na mesma década, mais especificamente em dezembro de 1993, Carlos, príncipe de Gales e sua esposa Diana Spencer, se separaram formalmente. Diana morreu em 31 de agosto de 1997 e chocou o mundo. No mesmo ano em que celebrou seu jubileu de ouro, em 2002, a rainha perdeu sua irmã em fevereiro e sua mãe em março. Elizabeth se tornou a primeira chefe de Estado a abrir dois Jogos Olímpicos em dois países diferentes. As aberturas das Olimpíadas de verão de 2012, em 27 de julho, e as Paralimpíadas, em 29 de agosto, em Londres, foram realizadas por ela, que também abriu os Jogos de 1986, em Montreal. A rainha interpretou a si mesma em um curta-metragem, parte da cerimônia de abertura junto com Daniel Craig, como James Bond. Em 4 de abril de 2013, ela recebeu um prêmio BAFTA Honorário por sua patronagem à indústria do cinema, sendo chamada na cerimônia de a mais memorável Bond Girl até hoje. Em 18 de dezembro de 2013, se tornou a primeira soberana britânica a comparecer a uma reunião de gabinete em tempos de paz desde o rei George III do Reino Unido, em 1781. Em 25 de dezembro de 2021, a rainha sofreu mais um atentado. Um jovem de 19 anos invadiu o Palácio Real, dizendo que iria matá-la. E em 2022, Elizabeth II recebeu o Jubileu de Platina para celebrar seus 70 anos de reinado. E a seguir, no RB Notícias, uma entrevista com o professor doutor Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais, sobre a repercussão da morte de Elizabeth II. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já. O RB Notícias